Música Você entende o que está dizendo, então não precisa ter nervoso, só você falar exatamente o que está na sua cabeça, entendeu? Aconteceu no CFCH, com o nome de Cobertura de Grandes Eventos, a última mesa de debates do Intercom 2015. Ela contou com as presenças de Alex Escobar, apresentador da TV Globo, e Afonso Gaskarguen, editor do Globo Esporte. Alex e Afonso falaram sobre a mudança na linguagem do jornalismo esportivo da TV Globo, da aproximação com o público e dos desafios da televisão na era digital. No final, os presentes puderam fazer perguntas aos convidados e tirar as suas selfies. Alex conversou com o TJ e falou sobre a sua participação no evento. Pessoal do FRJ, aproveitar a oportunidade para falar da satisfação e participar mais uma vez aqui do Intercom. Que é uma oportunidade sempre muito preciosa para a gente que já está trabalhando, de ter um contato com as pessoas que estão se inserindo no mercado de trabalho, estão se preparando para isso e que trazem sempre bons temas para a gente debater, às vezes até coisas que a gente leva lá para o nosso dia a dia depois, algum comentário que foi feito, ou a percepção que as pessoas tiveram do nosso trabalho, a gente leva isso também e nos ajuda no nosso dia a dia. Prazerzão participar mais uma vez, que venham outras oportunidades como essa e que a gente aproveite sempre na melhor forma possível. E ó, você que está se preparando aí, estou esperando você lá para trabalhar com a gente, hein? Valeu? Até lá! E aí